E um avião da Força Aérea Brasileira desembarcou no Amazonas, levando 11 profissionais de saúde e milhares de equipamentos de proteção individual para atender hospitais da região de São Gabriel da Cachoeira e de Tabatinga. Nossa viagem começa na manhã de domingo na Base Aérea de Brasília. Enquanto o avião militar é carregado, recebemos as primeiras orientações sobre a missão. Estamos levando duas toneladas de equipamentos, insumos, materiais hospitalares, medicamentos, enfim. Mas o mais importante, nós estamos levando recursos humanos. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que vão reforçar as equipes do hospital, tanto de São Gabriel da Cachoeira como de Tabatinga. Nós estamos a caminho de Caximbo, no Pará, para a primeira parada técnica rumo a São Gabriel da Cachoeira. Nesta aeronave estão embarcadas duas toneladas de equipamentos e insumos médicos e 11 profissionais de saúde que vão reforçar o atendimento na fronteira do Brasil com a Colômbia. Chegamos a São Gabriel da Cachoeira já no fim da tarde de domingo. São Gabriel da Cachoeira fica a cerca de 900 quilômetros de Manaus, mas só se chega à cidade de barco ou avião. O município tem 45 mil habitantes, 90% são indígenas. Até este domingo, a cidade registrava 303 casos confirmados de covid-19, sendo 86% em indígenas. 12 pessoas morreram. Ao redor de São Gabriel da Cachoeira e dos municípios vizinhos Santa Isabel e Barcelos, vivem mais de 28 mil indígenas de 23 etnias, distribuídos em 733 aldeias. Este hospital militar é o destino de parte dos equipamentos e insumos enviados pelo Ministério da Saúde. A unidade é a única da região e atende indígenas, civis e militares. Aqui vão ficar 3 mil máscaras, 5 mil aventais descartáveis e 8 respiradores, entre outros itens. Além do material enviado diretamente para reforçar as unidades militares e o serviço de saúde indígena, o governo federal repassou de janeiro a maio deste ano mais de 95 milhões de reais para o estado do Amazonas para reforçar as ações de atendimento dos casos de covid-19. O objetivo principal é que a informação chegue a todas as pessoas de forma que elas entendam e aceitem as recomendações. A nossa ideia aqui, então, não é trazer um auxílio apenas para a população indígena, mas também para aqueles, todas as pessoas, todos os cidadãos dessa região, para que tenham uma assistência melhor. Obrigado. Obrigado.